Fala galera, tudo de boa? Mais uma rapidinha de segunda aqui no canal, que é aquele vídeo rapidinho na segunda-feira pra te deixar estiloso e antenado, beleza? E aí, nesse vídeo eu vou mostrar três formas diferentes que você pode usar uma calça jogger nesse modelo mais largo. Eu já venho falando aqui no canal sobre essa modelagem de calça mais larga, que ela tá vindo em alta agora pra 2021, e aí, nesse vídeo eu vou te mostrar três formas de usar essa calça. Inclusive, eu falei sobre essa tendência no vídeo de Previsões de Tendência pra 2021, onde eu falei sobre as maiores tendências, na minha opinião, pra 2021. Vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, então vai lá dar uma olhada que aí você já vai estar sabendo de tudo que vai vir em alta agora pra 2021. A primeira forma de usar essa calça jogger é com uma camiseta oversized ou uma camiseta básica, como esse look que eu tô mostrando do que do lado. No caso desse daqui, eu tô com essa camiseta estampada ali, com o rosto do Pato Donald, que é uma parada que tem que ficar muito atento na hora de usar essas camisetas com estampa de desenho ou de filme, de seriado, pra não ficar um look infantil, que não foi o caso desse daqui, por quê? Além da camiseta ser uma camiseta oversized, que já é um modelo mais atualizado, essa calça é uma calça bem estilosa, então tira o look daquela pegada infantil e leva ele pro estiloso. Então, isso é interessante, fazer essa jogada na hora de usar essas roupas com estampas de desenho, enfim, pra não ficar infantil. E aí, no dia que eu mostrei esse look e essa calça lá no meu Instagram, vocês piraram, vocês não, né? A galera que me segue lá no Instagram pirou quando eu mostrei esse look por lá. E aí, gente, no dia que eu mostrei essa calça, eu dei o mole de não comprar, depois eu voltei pra tentar comprar essa calça, já não tinha mais, enfim, é, foi doideira, eu me amarrei demais na modelagem dela. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, cara, me segue lá no Instagram, que eu tenho certeza que tu vai se amarrar em tudo que eu costumo postar por lá, porque é a mesma pegada aqui no canal, conteúdo de moda e cuidado masculino. E aí, lá eu tenho um quadro que é o garimpo de sexta. E toda sexta-feira eu vou pro shopping e aí eu vou garimpando várias peças por lá. E essa calça eu mostrei em um desses garimpos que eu fiz lá no Instagram. E aí, ainda seguindo essa pegada da camiseta, eu montei esse outro look aqui com essa camiseta oversize também. Só que o que mudou aqui foi a cor, que essa aqui já é uma amarela, com essa estampa tie-dye. A estampa não, né? Ela tem uma pegada tie-dye ali do lado e essa estampa da boca, né? Que é o símbolo dos Rolling Stones ali. Mas, enfim, me amarrei demais nesse look aqui. E aí, eu fiquei até na dúvida, né? De qual desses looks eu achei mais legal, se foi no lance de camiseta que eu tô falando aqui. Se foi com a camiseta do Pato Donald, que foi esse look 1, ou esse look 2 aqui com essa amarela. Me diz aqui nos comentários qual desses dois você mais curtiu. Eu tô deixando o número dos looks aqui em cima, então vai ficando atento à numeração. E no final, me conta aqui nos comentários qual desses looks aqui você mais curtiu e qual que você usaria. E aí, o próximo look que eu separei, agora já numa pegada um pouco mais diferente, é esse daqui que eu coloquei essa camisa de botão. E aí, tem uma galera que às vezes acha que, pô, mas camisa de botão só dá pra usar numa parada mais formal, ou com uma calça de sarge, ou uma calça com corda de alfaiataria. E aí, nesse look aqui, eu tô mostrando pra você que não. A camisa de botão, você pode usar ela de várias formas diferentes. Até mesmo com uma calça, essa daqui, um pouco mais larga, no modelo tipo calça bag, mas com essa pegada jogger por conta do elástico na barra. Pra você que não sabe, calça jogger é essa calça que tem o elástico aqui na barra. Aqui no canal tem até um vídeo em que eu mostro algumas formas de você usar a calça jogger, algumas dicas de calçados pra usar com calça jogger. Vou deixar esse vídeo aqui também no primeiro comentário fixado. Caso você queira, sabe, dar uma aprofundada aí na calça jogger, mais formas de usar. E esse look aqui, olha só, ele ficou numa pegada bem mais estiloso, uma parada meio que levando ali pro hype. Cara, eu curti demais. Então, abre a tua mente aí na hora de usar a camisa de botão que você vai ver que vai dar bom pra você, beleza? Outra forma de usar é com casaco de moletom. A gente está chegando aí no final do verão, a gente está começando o outono em algumas regiões aqui no Brasil. Eu sei que não dá pra usar esse look aí com casaco de moletom, mas pra galera do sul, até mesmo a galera aqui do sudeste, São Paulo, Minas, tem dia que faz um friozinho que dá sim pra colocar um casaco de moletom. Então, dependendo pra escola, a galera aí que já voltou pras aulas e, enfim, tem escola que o ar-condicionado fica muito forte, esse aí é um estilo legal pra você ir pra escola com essa calça, numa modelagem diferente. Tem escolas que não liberam estilos muito diferentes de roupas, tem que ser aquela camiseta do uniforme, mas você aproveita ali e você joga o estilo na calça. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo aqui no canal de looks estilosos pra escola e tal, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo assim. E aí, esse look aqui eu me amarrei demais. Esse casaco aqui, ele tem esse tom pastel, na verdade, ou candy collars, já falei aqui no canal sobre a diferença de candy collars e tom pastel, mas no fim das contas, a gente pode chamar, eles são bem parecidos ali. E aí, ele tem bolso canguru, capuz, tem esse cadastro aí, se liga como ficou bem irado esse look aqui. E aí, pra fechar aqui, eu só quero dar uma observação. Dá uma olhada como nos looks anteriores, eu vou deixar passando aqui pra vocês, eu deixei o cadastro da calça aparecendo. Já nesse aqui, com o casaco de moletom, eu não deixei o cadastro aparecendo, porque o casaco já tem o cadastro, então, ia ficar muita informação. O casaco, o cadastro do casaco, ele tá quase um trava-língua. O cadastro do casaco e o cadastro da calça, então, o da calça eu coloquei pra dentro. Então, é uma dicasinha aí que, enfim, você pode ficar esperto. O dia que você tiver com o casaco que tenha cadastro e você esteja colocando com uma bermuda ou calça que tenha cadastro, você coloca o cadastro da bermuda ou da calça pra dentro que o seu look vai ficar muito mais estiloso, com menos informação, mais clean, mas vai ficar ali no esquema, beleza? Então, se você curte conteúdo de moda e cuidado masculino, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve agora. Se você não curtiu o vídeo ainda, você curte pra me dar uma moral pra eu continuar fazendo vídeos assim aqui no canal. Vocês me pediram pra aumentar a grade de vídeos no canal e eu tenho postado de 3 a 4 vídeos por semana, então, me dá essa moral, compartilha os vídeos, curte. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo calça jogger. Comenta calça jogger que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo... Ah, eu vou procurar os links dessas peças todas que eu mostrei e aí, se eu encontrar, eu vou deixar no primeiro comentário fixado também, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!